Se liga na dominada do pai, tem a dominada do pai, me dá a explicação o que é, tu viu o que aconteceu? Tô vetando o meu player, né? Fala lá galera, mais uma vez aqui! Tremeu o quê? Tremeu o chão! Não, não começa não, tamo em Colônia galera! Tamo em Colônia! Dia de sol, bonito, simpático! Tudo começando aqui agora, é Colônia, o campeonato é um meijo praticamente, e ué, parece até armado! Parece até armado, tava gra... Regis Reis, né? Olha lá! Vamos ganhar time, vamos ganhar time, vamos ganhar time, ooooh! Imperial chegou! E aí Voltares, beleza? Fala, tudo certo? Tudo gratais? Vambora! E aí pai? Beleza? Beleza, beleza? Fala! Fala meu brother! E aí Vera? De boa? Tranquilidade? De boa! Vambora, vamos pro jogo aí! A gente tava fazendo a entrada do vídeo, já mostramos, a gente vai mostrar também! O Ratão, a gente falou assim ó, a gente falou, Ratão, faz a figuração que a gente vai entrar aqui na entrada, aí o Ratão ficou de costa ali, com vergonha! O que é isso? Tá quanto? Tá bom! Deixa eu mostrar, Ratão Feliz tá aqui com as duas Bad, podia entrar lá, né? Tá com três, né? Tá com três, né? É, podia! Duas Bad e a Bad, né? E tá, só que ele tava aí! Calma! Já não é nossa não, mas já vai jogar, ó! Ó, se liga! Se liga! Se liga na dominada do pai! Tem a dominada do pai! Se liga! Pega aí! Que isso? Se liga na dominada do pai! Ô, mas deixa eu explicar, ó! Vou explicar! Explica! Rato Feliz pode tá lá assistindo lá dentro, não pode ir lá no ar condicionado, mas ele tá assistindo aqui que ele tava reclamando que não tá com a transmissão oficial lá dentro, você acredita? Ué, como assim? Só tá a transmissão da Excel, não botaram a TV do Gal lá, pra assistir lá dentro, aí tamo tendo que assistir aqui fora, né? Aí, resumindo então, ó, aqui o Ratão veio de bicicleta, que é a Bete, namorada, né? A namorada do Ratão! Olha lá não, aqui ó, olha as ferras aí, ó! Vem dar a explicação aqui, me dá a explicação aqui, tu viu o que aconteceu? Ué! Aconteceu porra nenhuma não, pô! Chega aí! Beleza aí? Beleza, beleza! E aí, garocinho? Tudo bem? Beleza? Bom demais! E aí, cara aí? Beleza! Caô! Bom! Bom! E aí? Pô! Que gu! E que horas do Mike chega? Já, já! Trouxe a camisa do homem? Tá com junto! Pode! Calma! Pode! 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 Vai lá, gente! Vai lá, vai lá! Então, ó, resumindo! Aí, a namorada do Ratão, olha o que aconteceu! Ela tava em Amsterdã, e ela alugou a bicicleta um mês! Um mês! Só que aí o Ratão falou, cara, classifiquei pro campeonato, tô indo pra Colônia! Ela falou, é perto! Ela pegou a bicicleta, botou no ombro, botou dentro do trem, trouxe pra cá, agora vocês estão de bike! Agora a gente tá aqui! Acabou muito de se encontrar e logo depois vocês apareciam! Olha que beleza! O Ratão tá na gude, véi! O Ratão tá na gude! Aí, ó! Qual que é o teu arroba lá, Rato? É, Rato Feliz FPS! Dá uma moral lá, galera! Rato Feliz FPS aí, ó! Sigam nas redes! Não esquece também nessa série aí que a gente tá aqui em Colônia! Arroba FelipeBT e o Liminha também nas redes sociais! O editor coloca aí, ó! Liminha! É, tá aí! Eu não sei de qual! Tem vários! Mas aí vai colocar lá o Instagram da galera! Bora! Vamos fazer um desafio aqui na Altinha aqui agora! Vamos fazer um desafio! Fiquem ligados aí! Vai ter um desafio! Valendo! Vai ter um desafio da Altinha! Valendo um celular! Então hoje, vamos recapitular! Hoje joga! Imperial vai jogar! 0-0 vai jogar! E o último jogo do dia é MBR! Mas BT e a Fúria? Tem mais ainda depois! É até o noite, BT! Ah! Vai ter aquela sequência de novo! Você joga dois! Joga todo mundo de novo! Quem ganhar joga! Quem perder joga? Todo mundo! Todo mundo joga! Todo mundo! Mas é o que eu tô falando! O último da primeira fase então é MBR! Só que... Aí alguém me pergunta! Liminha! E a Fúria? Explica aí! A Fúria já tá na próxima fase! Esse aqui é o play-in! Então é como se fosse... Lembra do Major? Que tinha aquela primeira fase, a segunda fase e depois do play-off! É isso, Liminha? É isso! Então é tipo como se fosse o Major, sacou? A Fúria não joga ainda! Vão tentar, né? Usar esse tempo aí pra se arrumar e chegar no evento aí! A gente vai mostrar tudo que a gente puder! Vamos mostrar como é que tá lá dentro então? Vambora! Vambora então! Vambora! Vambora! O que que é Ex-Post? É o Luan aqui, o nome do galpão! Ahn... O nome da estrutura é... Ex-Post! 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 Não é Ex-Post não! Ex-Post! Ex-Post! Só que em alemão é... Ex-Post! 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 Só que 44 steps! Vamos contar! Vamos contar! Vamos lá! 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 20! Olha lá! Tem que respeitar! Olha lá! Tem que respeitar! 23! Ó! 24! 25! 7! 29! 1! 2! 3! 4! 44! 47! 48! Eu acho que ele não contou com essa parte aqui! É só degrau que ele contou! É! Faz sentido, né? É! Jogando com a parede, ó! Olha lá! E o ratão dando a moral! Boa, amor! Olha lá! Tá igual o Liminha jogando com a Heroic! E ela é fominha! Deixa o rato jogar! It's closed! Please be! Agora é o chão! Pega o champanhe já! Área de competições! Pra lá não tem nada, né? É! Vamos mostrando aqui a todos os buffs! Nem deu nem pra ver quantos são! É! Mas tá tudo aqui num lugar só! O lugar da transmissão oficial! Tá tudo aqui! O lugar das entrevistas! Os players buffs! E o press! Onde a gente vai ficar! A Pain tá jogando aqui! É a Pain! Uh! Vamos empurrar! Vamos empurrar! A Pain tá aqui! Vamos empurrar! O Ferrer já tá fazendo... Sei lá! Já tá reclamando ali o Ferrer! Olha lá! Tá vetando? Tô vetando o meu player, né? Já tá reclamando aí o Ferrer aqui! Vini esqueceu só o mouse, né? Tá aí ó! Vini esqueceu o mouse! Isso é que nem um pedreiro esqueceu a enxada, né? É isso aí! Nenhum jogador esqueceu o mouse chutando! É aceitável, pô! Ele só veio... Ele saiu do hotel pra cá... Pra jogar, né? É aceitável esquecer o mouse! É! É! Não usa muito, né? Não usa muito, pô! Pode ser aqui! Pô! Como que ele vai lembrar de trazer o mouse? Aqui é Imperial! Já sentou, vocês viram! Já chegaram! Felipe tá ali! Gigi que faz a mídia! Tá todo mundo! Piss make atrás! Eu até pergunto pro Vini ali, por que ele esqueceu? Tô sabendo já dessa já! Tô sabendo! O Vini tá aquecendo ali ó! Vamos Linha! Um gol! E depois vamos descer pra falar com a gente ali na live! E ao vivo! Vai lá moço! Tem que descer aí! «Tem, tá aí!» Música Aqui nunca é mais Minha Quatro Vida Seis Tomou, tomou Sete Oito Vinte Dois Três Chega Quatro 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 Tem aqui Aí Seis Vamos Sete Oito Venha Calma Onze Calma Doze Três Caramba Tá bom Tá bom E é isso né Quem gostou aí Quem gostou do vídeo VT Põe essa bolinha lá naquela beat club no parque hein Isso é good Quem gostou do vídeo Quem gostou do vídeo Deixa o like E compartilha Compartilha e se inscreva Hoje foi um dia que né Tivemos uma vitória Apenas A gente não sabe né Pode ter mais um A gente tá no último jogo do dia Tá acabando ali agora Segundo mapa Zero Zero Ipen E vamos ver Mas tá bom né Zero Zero Vamos embora Vem até mais Vem até mais Falou Valeu